Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E hoje é um episódio especial de Boruto, galera Hoje ele conseguiu finalmente falar com o filho as primeiras palavras do filho dele, sabe? Tipo assim, a galera sempre acha, tipo assim, ah, não passa tempo na série Mas galera, cada episódio geralmente é algum tempinho, tá ligado? Porque, tipo, não é pra fazer dia após dia, tá ligado? Então, tipo assim, suponhamos que passou, tipo, sei lá, um ano já, tá ligado? Porque não aconteceu tudo, tipo, sei lá, em uma semana Não se deu pra entender, mas digamos assim que o tempo corre na série, tá ligado? E bom, a série, ela tá na sua fase final, galerinha A sua reta final, tá ligado? Do Boruto Então, meu, vamos apoiar, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, já saiu a série hoje de Kurama, que é a nova série do canal Tem a ver com o Naruto também, tá ligado? É a Kurama, a besta de caldo, né? Meu personagem preferido da série, digamos assim, digamos a parte, tá ligado? Então, eu espero que vocês apoiem e deixem like lá também, demorou, galera? Bom, se inscrevam aqui no canal, galera, se inscrevam, porque é muito importante também Pra vocês se inscreverem, pra vocês ficarem ligados e ativarem o sininho, beleza? E quem puder mandar pra alguns amigos aí, pra ajudar na divulgação, galera Tamo juntão, beleza? Então é isso aí, meus amores, eu falei tudo que eu tinha que falar Então tamo junto, muito obrigado a todo mundo que viu até agora É nóis, beijo Ai, tô chegando já onde meu pai trabalha, né? Ai, eu preciso perguntar pra eles se tem alguma missão pra hoje Se tem alguma coisa que faz muito tempo que não acontece nada na vila Sei lá, acho que eu nem consigo mais usar nada Nem consigo lutar mais Faz muito tempo que não tem nenhum ataque na vila A vila tá em paz Será que eles realmente desistiram de atacar aqui? Ai, não sei, né? Mas tudo bem, é tão bom ver essa vila em paz, sabe? Sem ninguém tentando atacar ela Sem ninguém tentando fazer nada Deixa eu ver se meu pai tem alguma missão pra mim hoje Ai, 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 ai Boruto? Hã? Tio Sasuke? O que vocês tão fazendo aqui, Boruto? Ah, eu vim ver como meu pai tá E se tem alguma missão pra hoje Porque eu tô muito entediado Não tem nada pra fazer Você viu que tá tudo em paz, né? Agora, né? Por enquanto É, faz bastante tempo que não acontece nada na vila Tio Sasuke Será que eles desistiram de atacar Konoha? Ah, Boruto A gente tem que ficar sempre atento, né? Porque quanto mais Quanto mais o inimigo se distancia Mais é preocupante, entendeu? Mas... Tá Ou eles desistiram Tio Sasuke de ver de atacar Konoha Ou eles tão preparando O último ataque Tio Sasuke É isso mesmo Que eu ia dizer agora pra você, entendeu? Por isso que a gente tem que se preocupar Quando o inimigo fica longe Mas... Tá, mas é muito estranho isso Tipo, muito tempo sem atacar Sim Eles estavam atacando todos os dias Antes de o Sasuke Talvez eles tão preparando Um ataque massivo Já que eles atacavam todo dia Antigamente Agora eles devem estar Preparando um ataque muito massivo E as outras vilas Elas tão tranquilos? Você falou com alguém de lá O lugar? Estão A aldeia da areia Tá tudo bem Tá tudo de boa Só... Só que... Esse é o pensamento Que todo mundo tá falando Teve a reunião dos Kage Esses tempos, né? Uhum E todos discutiram Que não teve nenhum Aparecimento Nem de Kawaki Nem de Tsutsukis Nem de Kabuto Ah, isso tá muito estranho Tio Sasuke Muito mesmo A gente tem que ficar Muito de olho nisso, tá bom? Mas eles sentiram Uma presença muito forte Em um ponto do lugar Depois sumiu Uma presença muito forte? Sim Tem pessoas que sentem, né? Sente mais presença Tipo, o de longe Essas coisas São ninjas especializados com isso Ah, eu não sei Mas eu consigo sentir a energia De todo mundo aqui da vila Tio Sasuke Não, mas não só da vila Tipo, do planeta inteiro, entendeu? Ah, entendi E disseram que Em um lugar Em um certo lugar Sentiram uma força Muito grande Muito grande mesmo E aonde que era? Era aqui? Não Era longe daqui Bem longe daqui Só que é uma força Que sumiu do nada Veio e sumiu do nada Como se Talvez Estão escondendo Esse lugar Talvez Ah, isso é muito escrito Tio Sasuke Muito mesmo Mas tá Eu tenho que te contar Uma coisa Tio Sasuke O que, Boruto? Eu tô pensando Em começar a treinar O Saruto já Você é louco, Boruto? Por que, Tio Sasuke? Que ideia é essa? Eu vou começar Tio Sasuke Quando ele tinha um ano Algum tempo atrás Ele veio até na minha casa Sozinho Sozinho Falando papai Sozinho E ele me mostrou E ele me mostrou Os olhos dele Ele conseguiu Controlar o Byakugan E o Sharingan Ao mesmo tempo Você tem noção disso? Por que você não Disse isso antes Boruto? Ah, eu achei Que não era tão importante Lógico que é importante Boruto Ah, desculpa Tio Sasuke Mesmo assim Você quer treinar Uma criança Desse tamanho? Ele pode ser muito útil Na guerra É verdade Eu sei isso Ele tem muito chakra mesmo Sim, quando eu estou perto dele Eu sinto um chakra imenso Porque eu consigo sentir Os chakras fortes Você sabe disso, né? Sim E eu consigo sentir ele Muito, muito, muito Chakra mesmo Tio Sasuke O que você acha da ideia? Fala que é boa Ah, eu estou pensando Porque ele é meu neto também Entendeu? Mas ele deve ser muito forte Sasuke Imagina ele conseguir controlar O Bekugan E o Sharingan Na guerra Que ele vai poder fazer? Se eu treinar ele Consigo fazer ele despertar Até outras coisas também É, então O Renegan Não sei É, então Isso mesmo Então, Boruto Vamos fazer o seguinte Vamos treinar ele Tá, mas eu posso treinar ele pesado já? Pode treinar ele Eu vou deixar você Primeiro você ser o mestre dele Entendeu? Eu vou ensinar o Rasenha Pra ele Não seja maluco De ensinar coisas que matam ele Entendeu? Tipo o que? Sei lá Coisas que Sei lá Muito excessivo Lembra que eu fui Fui cuidadoso contigo Eu sempre fazia coisas Que não arriscavam a sua vida, né? Eu não posso ensinar isso pra ele? Ah Tu quer fazer O teu filho quase morrer Quando ele é criança E se não tiver É Despertado esse poder ainda Ele morrer Tá, eu vou ensinar Tipo Vou tranquilo com ele Sasuke Pode deixar É Ele é meu neto também Entendeu, Boruto? Eu sei Tio Sasuke Eu sei E Tio Sasuke Mais uma coisa Você percebeu alguma coisa Diferente de mim? Hum Hum Não O que que tem? A minha marca De Sasuke Eu consegui controlar ela Verdade Ela tava em mim toda hora Agora eu consigo ativar e desativar ela Ah, verdade É que eu vivi tanto tempo contigo Sem a marca Que eu nem prestei atenção direito Ai, meu Deus do céu Mas tá Quando eu ativo ela Parece que veio um poder gigantesco em mim Sabe? E você já consegue controlar totalmente isso aí? Ai, eu não sei se é completamente Eu acho que eu consegui ficar mais forte ainda Tio Sasuke Quando eu tinha uma marca da maldição Ela não consegui Eu consegui uma hora Consegui controlar totalmente aquele poder Eu vou tentar controlar mais Eu quero chegar ao meu 100% Sasuke Eu acho que eu não tô no meu 100% de poder ainda E a gente ainda tá pesquisando Sobre aquela coisa do irmão do Hagoromo Não chegaram a nada ainda? Ai, não A gente tem que esperar só quando eu tiver a batalha entre vocês dois E a gente tem que analisar Eu e o Naruto vamos ficar escondidos Quando vocês estiverem batalhando, entendeu? Tá, e eu posso usar todo o meu poder no Kawaki daí? Pode Ai, eu vou destruir ele Tá, Sasuke Eu vou lá treinar o Saruto então, tá bom? Tudo bem Tchau, Sasuke Boa treinamento Vou treinar o meu filho Vou treinar o meu filho Ai, eu vou ensinar muita coisa legal pra ele Ai, ai, ai Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Onde que ele deve estar? Ele deve estar lá nos utilizas, né? Deve estar lá com a sarada Eu vou lá falar com ele Saruto! 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 Saruto, Saruto, Saruto! Ah, o que ele tá fazendo em cima da casa? Saruto, desce daí! Não vou descer não! Saruto, para! Para de ficar pulando em cima das coisas Ah, pai, é muito legal! Saruto, vem aqui embaixo agora! Ai, tá bom Saruto, o que você tava fazendo? Tava brincando Eu tenho uma missão pra você Ah, uma missão? Mas, mas... Eu tenho só dois anos! Saruto, eu lembro daquele dia que você foi até a minha casa Você me mostrou seu Sharingan, seu Beacugan E a gente tá perto de uma guerra Você quer ajudar a gente ou não? Ah, mas... Será que eu consigo? Consegue, filho! Eu confio em você! Vamos! Ai, tá bom, pai Vamos! Você vai mesmo? Vou! Pai, olha isso! Olha o que eu consigo controlar já! Olha a minha Shuriken! Fica vendo... Você já consegue usar Shuriken, filho? Ah, 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 ah... Como assim? O que mais você sabe fazer já? Me mostra! Ah, eu mais ou menos consegui controlar o meu olho E... Pular muito alto E eu tenho velocidade E eu tenho muita coisa, pai! Ai, filho, 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 filho Esse poder em você... Tá, mas vamos lá, então Tá, eu tenho que te ensinar algumas coisas Hum, o que eu posso te ensinar primeiro? Tá, filho Eu vou te ensinar um Jutsu Vem aqui Ah, tá, deixa eu te explicar Esse Jutsu Ele foi meio que criado pelo segundo Hokage E o seu avô Seu avô não Seu... Nossa Meu Deus do céu Meu avô Ele dominava E o seu avô, o meu pai Ele também domina muito bem Ele é o Rasenga O estilo vento O Saruto Então tem que, ó Faz o seguinte Usa o chakra todo na palma da sua mão E tenta rotacionar o vento, ó Igual o papai faz, ó Rasenga Ah, deixa eu tentar Tipo... Assim? Ah, ah, ah Filho, você já tá fazendo Rasenga Como assim? Ah, não sei, pai Eu só fiz o que você mandou Ah, ah, ah Meu Deus do céu, filho Você conseguiu fazer um Rasenga de primeira Meu Deus do céu O que que esse menino vai ser? Filho, o seu poder é muito incrível Meu Deus do céu Eu não tô nem pensando Que você conseguiu fazer um Rasenga nessa idade Você deve ser um ninja Que conseguiu fazer mais novo Um jutsu tão forte Mas você tem que tomar cuidado Que esse jutsu Se você usar muito, muito, muito Filho Você pode acabar perdendo os movimentos do seu braço Tá bom? Ah, tá, né, pai Mas eu acho que eu não vou perder, não Ai, filho Tá Eu acho que eu vou pedir pra sua mãe Ou pro tio Sasuke te ensinar O Shidori Porque é um elemento Meio que raio E eu acho que você vai conseguir dominar também Ah, ai O tio Sasuke me ensinou um pouquinho já Quê? Ele te ensinou já alguma coisa sem perguntar pra mim? É A mamãe deixou Eu vou lá falar com o seu tio Sasuke, tá bom, filho? Mas você toma cuidado Não fica usando esses negócios de ninguém, tá bom? A gente só tá treinando Porque eles vão querer muito você na guerra E você vai ter que saber se defender, tá bom? Tá bom, pai Tchau Ai, meu Deus do céu O que esse menino vai se tornar? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele já conseguiu fazer o Shidori nessa idade O Rasenga também Ai, eu vou brigar muito com aquele tio Sasuke Ele já tava treinando meu filho sem me perguntar Ah